Nos últimos dias foi grande o movimento nos dois cemitérios municipais de Francisco Beltrão. Diversas pessoas limparam, pintaram e algumas fizeram melhorias nos jazigos para o feriado de finados na próxima segunda-feira. Este ano a administração municipal estabeleceu como data limite o dia 27 de outubro para os trabalhos nos cemitérios. Por que nós solicitamos isso? Para que a gente possa fazer a separação do lixo e a destinação do lixo de maneira correta. Além disso, que nós deixamos o dia 28 até o dia 1º para que as equipes da prefeitura possam fazer a limpeza final. Para que no dia 2, o dia da visitação, os cemitérios estejam o mais em ordem possível. Nesta semana as equipes da prefeitura trabalham na limpeza dos cemitérios e das calçadas do entorno. Está sendo disponibilizada areia para colocação em vasos de flores. A medida visa coibir o uso de água para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. As pessoas evitem de levar vasos que porventura possam armazenar água. Este ano, como medida de prevenção ao novo coronavírus, as missas de finados não serão realizadas nos cemitérios de Francisco Beltrão. As celebrações serão nas igrejas. Na concatedral Nossa Senhora da Glória, a primeira será às 9 da manhã e a segunda às 7 da noite.